Começou hoje o período de três semanas de treinamento para os mais de 2 mil profissionais de saúde estrangeiros que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos. Eles vão ter aulas sobre saúde pública e língua portuguesa. Após o curso e a avaliação, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar. Os 255 médicos cubanos que chegaram à Brasília na madrugada do sábado se juntaram nesta segunda-feira a outros grupos de profissionais de saúde vindos de Cuba e de outros países. Ao todo, são 2.180 profissionais com diplomas estrangeiros de medicina interessados em participar da segunda etapa do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. A expectativa geral é de contribuir para ampliar o acesso aos serviços de saúde aqui no Brasil. Ajudar também ao povo brasileiro, aos mais necessitados também. Nesta segunda-feira, os médicos foram recepcionados nas cidades de Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Vitória para iniciar o módulo de acolhimento do programa. Durante três semanas, os profissionais de saúde e participantes do programa Mais Médico vão ter 120 horas de aula sobre língua portuguesa, aspectos do SUS, o Sistema Único de Saúde e sobre as doenças mais comuns no Brasil. Após esse período, eles vão passar por uma avaliação. Eu acho que o módulo de acolhimento e avaliação dessas três semanas, que se completará com a quarta semana nas capitais, já dos estados onde esses médicos irão atuar, é um momento importante para o balizamento, para a articulação do conhecimento do SUS, do conhecimento da aferição desse conhecimento e também do aprofundamento dessa realidade por parte dos médicos estrangeiros e dos brasileiros formados no exterior. Os médicos aprovados vão trabalhar sob o acompanhamento de supervisores e tutores. Há toda uma estrutura colocada e nós temos já um conjunto de 50 tutores para a fase inicial colocados em todas as unidades. Estamos trabalhando agora com um contingente que deve chegar próximo dos mil supervisores, já prevendo o crescimento do programa e, posteriormente, com um número adicional de tutores para dar o apoio necessário a todo o programa em todo o território brasileiro. Até o fim de outubro, os médicos diplomados no exterior vão ser encaminhados aos municípios com baixos índices de desenvolvimento humano, periferias de capitais e regiões metropolitanas e áreas com mais dificuldade de contratação de médicos. Os profissionais vão atuar exclusivamente na área de atenção básica à saúde por até três anos, após a emissão do registro profissional provisório pelos conselhos regionais de medicina. Nós estamos fortemente envolvidos no sentido de avançar na concessão desses registros. Eu acho que a grande maioria dos estados, os conselhos, após o prazo de 15 dias, estão concedendo o registro. Em alguns estados ainda há resistência. A justiça tem sido muito efetiva ao determinar de maneira muito incisiva o real cumprimento da lei. Nós vamos continuar avançando com esse processo e esperando que ele se dê ainda mais rapidamente.